Olá, pessoal, rapaziada do S5, quem tá falando é o Atav, e bom, rapaziada, hoje estamos aqui novamente em mais um vídeo de dicas, rapaziada. E bom, o vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como faz pra instalar mods no seu My Summer Car. Eu sei que tem muita gente que, por exemplo, vê os shorts lá do canal e pergunta se é mod ou se não é, ou outras pessoas que assistem as séries e vê aqueles monte de mods que eu tenho lá, tá ligado, que deixa, tipo, adiciona o ricochete lá no jogo, tá ligado, e essas outras paradas. Dá pra rebaixar o Satsuma, fazer cambagem, muitas outras coisas através dos mods, né, gurizada. Então, hoje eu vou ensinar a vocês aqui como que vocês fazem pra instalar mod nesse joguinho aqui, mano. Nesse joguinho aqui, vocês estão ligados que o jogo é massa, né, véi. Bom, primeira coisa que vocês têm que ter, gurizada, o navegador, navegador padrão, você vai usar o seu navegador que você usa pra acessar o Google, tá ligado, no meu caso é o Mozilla Firefox, você vai entrar aqui. Bom, o próximo passo você vem na barra de pesquisa e pesquisa isso aqui, gurizada, ó, Nexus, já apareceu aqui, ó, Nexus Mod. Tu vai clicar aqui e vai entrar nesse primeiro link. Esse aqui, gurizada, pra quem não sabe, é o site de mods do My Summer Car, mano, é o melhor site de mods, tá ligado. Tem outro Race Department lá, mas aquele lá eu não conheço direito, tá ligado. Vocês vão cair nessa tela aqui, ó, que tem vários outros jogos pra você baixar mod, tem até Cyberpunk aqui, mano. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter que logar primeiro, tá ligado, vocês vão logar aqui, fazer ou criar uma continha, mano, é coisinha rápida, coisinha simples. Vão vir aqui em Surf e vai pesquisar My. Ó, apareceu outros jogos, aí você vai ter que pesquisar My Summer Car, no caso, ó. My Summer, ó, você tá vendo aqui que já apareceu, já apareceu aqui, tipo, os mods sobre My Summer Car? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, no cantinho. Beleza, apareceu o mod aqui do My Summer Car traduzido. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão vir aqui nessa setinha aqui, onde tá escrito My Summer Car, ó. Você vai clicar aqui, ó. Clicou aqui, você vai adicionar o My Summer Car aos seus jogos, não tem? O meu aqui já tá adicionado, mas deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? A DD Gaming, você clica aqui, pronto. Ó lá, adicionou, viu? Aí você vai clicar aqui agora, quando ele tiver aqui aparecendo My Summer Car, você vai clicar aqui, no nome. Vai entrar nessa tela aqui, gurizada. Essa tela aqui mostra os mods que são, tipo, tendência no momento, no caso, aquele do My Winter Car, o caminhãozinho V8 lá, tá ligado? Esse aqui de sujar o carro, tá ligado? É um monte de... Tem muito mod aqui, gurizada. Aqui também tem mod, tem save, tem, mano, tem muita coisa aqui que dá pra você fazer, tá ligado? Tem skin pack com ricochete, tá ligado? Tem muita coisa. Tá, mas como que eu faço pra instalar esses mods? Mano, vocês vão vir aqui, ó, em popular. Ó, more mods. Você vai clicar aqui, ó, popular. Depois disso, vocês vão procurar este, entre aspas, mod aqui, ó, chamado MSC Loader. Você vai clicar nele aqui, ó, nesse carinha aqui. Tem o MSC Loader normal e tem o MSC Loader Pro. Depende do mod que você for baixar. Por exemplo, a picape Tangerine, que é esse mod aqui, ó, ela requisita... Ó, cadê aqui, ó? Ela requisita ali, ó, do mod Loader Pro. Entendeu? Já o ricochete, não. O ricochete, ele vai no mod Loader normal. Bom, vou ensinar aqui como que faz pra instalar no mod Loader normal e no Pro também, pra, mano, deixar completinho pra vocês aí. Vocês vão clicar aqui no MSC Loader. Tranquilo. Depois de você tiver logado aqui, você vai vir aqui, ó, nesse download aqui, ó. Clicou aqui em download. Vai nesse slow download. Beleza? Espera dar os 5 segundos. Olha lá, ó, baixou. Tá vendo que baixou? Baixou aqui bonitinho, beleza. Agora, deixa eu ir lá baixar o MSC Loader Pro. MSC Loader Pro é a mesma coisa, curiosidade. Você clicou aqui, ó. Clicou em download. Ah, aqui, rapaziada, ó. MSC Loader, você clicou aqui em download, ó. E tá vendo que ele não vai, ele não abre a aba. Isso aqui é o seguinte, curiosidade. Vocês vão abaixar aqui, ó. E tá aqui, ó. Downloads para membros não premium. São limitados a 3 MB por segundo. Você vai falar assim, ah, então eu não consigo baixar. Ah, não, você consegue. É só você abaixar aqui, ó. E tá aqui, ó. Installer ou Manual Installation, tá ligado? Esse aqui, tipo, é um instalador que ele vai instalar. Ou esse aqui você instala manual. No caso, vocês vão colocar aqui o instalador. Vem aqui em manual download. E o mesmo rolê, mano. Slow download. E só esperar os 5 segundos que ele vai vir automaticamente para cá. Depois de tudo baixado, rapaziada, vocês vão vir aqui, ó. Na sua aba downloads do seu computador, mano. Que eles vão estar aqui, ó. Ó, vocês podem ver que eu tinha até baixado o mod aqui para testar. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse arquivo RAR aqui. Eu vou pegar os dois, ó. E vou jogar aqui na tela inicial. Beleza. Tá aqui já, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui em MSC Loader. No caso, esse aqui é do MSC. No caso, esse aqui é do MSC Loader normal, mano. Ó, vai aparecer isso aqui, mano. Vocês ignorem tudo isso aqui, gurizada. Vocês vão clicar aqui em MSC Patcher.exe. Ó, dá dois toques aqui. A parte do aplicativo. Ele vai abrir essa abinha aqui, mano. Ó, Mod Loader for My Summer Car. O que é que eles estão pedindo agora aqui, mano? Eles estão pedindo para você localizar a pasta do My Summer Car. Onde o seu My Summer Car foi instalado. De padrão, mano, o My Summer Car sempre é instalado aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês certinho. Vocês vêm aqui em Disco Local C. Arquivos e Programas x86. Vocês vão procurar agora a Steam. Ó, Steam. Depois disso, vocês vão procurar Steam Apps. Aqui, ó. Steam Apps. Beleza. E aqui tá os jogos que você tem baixado nesse disco rígido, tá ligado? Ó, vai ter aqui, ó. My Summer Car. Você clica aqui no My Summer Car. E clica aqui no ícone. E clica em Abrir. Pronto. Ó lá. Ele já achou. Tipo, ó. Tá ali que o meu My Summer Car... É... Tá ali que o meu MSC Loader já tá instalado. Mas tá faltando fazer atualização, mano. O que que vocês vão fazer? Vocês vão clicar aqui, ó. Vai ter um negócio aqui no lugar chamado Install MSC Loader. No caso, no lugar desse Update MSC Loader. Vocês vão clicar aqui, vão esperar. E ele já vai tá, mano, instalado. E vocês também têm que prestar muita atenção nisso aqui, mano. Ó. Select Mod Folder. Aqui, ó. Tem como você selecionar nos seus documentos. Aí aqui vai ter o lugar onde fica os seus documentos, tá ligado? Aqui vai ser a pasta onde você vai colocar os mods, mano. Aí aqui na pasta do jogo já, ó. Na pasta... Naquela mesma pasta que a gente foi, tá ligado? Ou em outro lugar aqui, mano. Que você queira... Cara, colocar, tipo, os mods, tá ligado? Aqui no caso é onde fica o Save Game, mano. Isso aqui é da preferência de vocês, gurizada. Depois do MSC Loader estar baixado no seu computador, gurizada. O que que é que vocês vão fazer? Mano, vocês vão lá na Nexus Mod de novo. Vão escolher o mod, tá ligado? O mod que você queira colocar no seu game, tá ligado? Por exemplo, eu vou... Vou vir aqui, ó. Vou usar esse... Esse daqui, ó. Esse daqui é do Satsuma, que o Satsuma suja, mano. Aí você tem que lavar o Satsuma, né? Beleza. Deixa eu ver aqui qual que é o... O coisa. MSC Loader normal. Tranquilo. Clicar... Clicar aqui em Download. Download de novo. Slow Download. Beleza. Baixou ali, ó. Agora eu vou sair aqui. Vou abrir a pasta de downloads aqui de novo. Aqui, ó. Já apareceu aqui. Arrasta aqui, ó. Para a área de trabalho. Tranquilo. Bonito. Agora o que é que vocês vão fazer? Mano, para instalar o mod, vocês vão vir aqui em Documentos. Depois de Documentos, vocês vão vir aqui, ó. Em My Summer Car. E tá aqui a pasta, mano. Sugestiva. Mods. Clicou aqui, ó. Olha o tanto de mod que eu tenho, belezada. O que vocês vão fazer? Vamos pegar agora aqui o mod do Satsuma Dirt, né? Que ele suja, né? Vai pegar aqui, ó. Pega isso aqui. Essa extensão de aplicativo.dll. Arrasta. Pronto. Só isso, mano. Só isso. Acabou. O mod já tá instalado. Agora é só você abrir o game. Aí, agora é só você abrir o jogo aqui, rapaziada. Ó, clica aqui em Understand pra abrir o game de boa. Tudo normal. E, ó. Aqui vocês já repararam que, mano, tá diferente, né, cara? Já apareceu esses trequinhos aqui. Tipo um console, tá ligado? Aqui tá pedindo pra eu atualizar o MSC Loader, meu. Não vou atualizar. E, mano, ó. Tudo bonito. Pra tirar esse console aqui é só você apertar as aspas do teclado que ela sai, tá ligado? E aqui do lado, ó, tem os mods que você tá usando, mano. Ó, isso aqui é todos os mods que eu tô usando. Ó, cadê o mod que a gente acabou de instalar aqui? Deixa eu procurar. Aqui, ó. Satsuma Satsuma Satsdirt Mod. Esse mod aqui mesmo que a gente acabou de instalar, mano. Depois eu vou até testar esse mod aqui pra saber se é brabo, se é da hora, tá ligado? Beleza, Wattri. Mas como é que eu faço pra fazer isso com o MSC Loader Pro? Mano, o MSC Loader Pro é muito mais simples, mano. Aqui, ó. Vamos pegar aqui o instalador do MSC Loader Pro. Ó, vamos abrir aqui. Irmão, é só um aplicativo. Executou? É só você clicar aqui em Install. Acabou, mano. Acabou. Tá ligado? Já era. Aí a pasta mod lá vai tá salva nos seus documentos ou no lugar que vai tá escrito ali. Eu só não vou clicar aqui em Instalar porque senão ele vai sobrepor em cima do meu lá do MSC Loader normal e vai cagar com tudo, né? Mas, tipo, o MSC Loader Pro é muito mais fácil, tá ligado? Mas eu aconselho vocês a fazer no MSC Loader normal, cara. Aqui, tipo, tem muito mais mod pra ele, tá ligado? E também que o MSC Loader Pro ele é um pouquinho mais pesado. Seu jogo vai ficar com lag, né, véi? Não é uma coisa que as pessoas querem, ainda mais o My Summer Car, que é um jogo que, mano, laga virado do carai. E, bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi isso, mano. Espero que eu tenha ajudado vocês aí na dúvida de como instalar mods no My Summer Car. Fiquem de olho aí no canal, rapaziada, porque eu tô fazendo vários vídeos ensinando a fazer essas paradas, tipo, no My Summer Car. Tipo, como instalar mod, como fazer tal coisa, tá ligado? Esses negocinhos mais técnicos do jogo, tá ligado? Que teve muita gente me perguntando, eu resolvi fazer uma série só pra isso, tá ligado? Que é a série Dicas de My Summer Car. E, bom, rapaziada, é isso. Valeu, falou e tamo junto, mano. E, bom, rapaziada, é isso.